Mas, o que que é isso, hein? Nossos materiais de construção, é claro. Ai, queridos, esses materiais simplesmente não são gelados. É, é que os pinguins precisam viver em um ambiente frio. Por acaso vocês se lembram que eu pedi uma casinha bem geladinha? Você disse gelado como em... Não erado como em... A culpa é minha. A boa notícia é que podemos consertar. Não se preocupe. Eu vou dar uma olhada no parque enquanto você encontra materiais mais frios. É isso aí, equipe. Vamos tentar isso de novo. Como transformamos nossa casa irada numa casa gelada? Então que tal... Gelo! Tá frio. Bingo! Faremos uma casa de gelo pra Pauline. É, só tem um probleminha. Como vamos evitar que a casa de gelo da nossa amiga pinguim derreta? Dá um sol de rachar. Não se preocupa. Eu já sei pra quem ligar. Gênio falando. Oi, Coyote. Aqui é a Lola. Precisamos deixar o nosso local de construção gelado. Chego em dois palitos. Gênio ao seu serviço, meus simples amigos. De qualquer maneira, deixe-me apresentar a você minha última invenção. O Blaster Congelado 3000. Uau, esse lugar vai ficar geladinho já já. Obrigado, Coyote. O prazer é meu. Tchau, tchau e até logo. Tudo bem. Vamos construir a casa de gelo. Tchau, tchau.